Música Fala galera, firmeza, Chapax aqui trazendo mais vídeo, bom galera trazendo pra vocês mais um episódio aqui do Vida Real Tava deixando seu like pra fortalecer e compartilha com seus amigos galera Galera é o seguinte mano, se você não tá inscrito no canal se inscreva, ativa o sininho E não se esqueça de me seguir no Instagram galera É muito importante que você que tá aí no celular ou no computador assistindo esse vídeo Me seguir no Instagram, beleza? O Instagram tá aqui na descrição, é arroba Oxapax, segue lá mano, não custa nada, é de graça E também mano, estamos com a meta de bater 500 mil inscritos no canal do Alan PlayerSeek Então vai lá mano, segue ele, demorou, e tamo junto, bora pro vídeo meu irmão Ai mano, mais um dia, tá ligado? Mano, na moral, não me canto de falar como é bom acordar nessa casa aqui Bem calmo, de vez em quando passa uns carros aí na frente Mas é que tá maravilhoso mano E mano, muita gente já tá se perguntando Poxa Oxapax, o que você tá fazendo com essa i8 na sua casa aí mano? Poxa, a i8 é pra ficar lá na oficina, que não sei o que E pá, aí eu falo mano, lembra que eu tinha falado que eu ia vender ela mano? Muita gente pede pra eu não vender, mas infelizmente Infelizmente eu tenho que vender essa i8 Porque eu tenho que pagar meu pai mano É a única maneira de eu vender o carro e pagar ele Muita gente falou assim, ah, vende a S10, não vende a i8 Galera, é o seguinte, o preço da i8 é totalmente diferente da S10 A S10 custa 70 mil reais A i8 custa mais de 200, tá ligado? Então mano, eu prefiro vender a i8 Pagar meu pai, ficar com a casa pra mim De vez, tá ligado? E aí, do Skyline eu uso pra poder fazer alguma Alteração em outros carros, etc Aí quem sabe futuramente a gente não compra outra i8 né? Uma versão mais nova aí, uma versão mais top Demorou? Naquele pique E mano, hoje é o dia que eu vou fazer meu pai Passar mal cara, hoje vai ser o dia Tá pra nascer o dia que o velho Vai passar mais mal do que hoje, tá ligado? Tô com o celular aqui, mano Vou até dar um salve aqui no gordinho Cadê meu telefone dele aqui? Cadê? Aqui ó, gordinho Aqui, gordinho na barra jato Cadê quem? Tá chamando, hein? Alô? Ô meu irmão Aê, sou o Tia Pax O que você fez com essa cara de mongol aí, mano? Essa voz de mongol? Você fez uma voz de mongol? Alô? É que eu tinha acabado de acordar aqui Ah, entendi Ô, onde você tá, mano? Tá fazendo o que? Eu tava dormindo aqui em frente Eu fui saindo aqui Ué, dormindo foi difícil pra quê, rapá? É, porque o seu marcomora comigo Eu cheguei antes, tá ligado? Caramba, viu, mano? Vai, ó Do lado do... Tem um... Tem a chave que tá debaixo do... Tá ligado? Pega aí e abre o portão aí, viu? Ah, beleza Tem café? Não é lógico que não, né, fi? Eu nem tô aí pra fazer o café A não ser que você encomenda pelo iFood Ô, deixa eu te falar Oi Hoje não é fazer criatrológico, velho Lembra que eu já comentei com você lá no WhatsApp? Ah, que isso É muito sacanagem o cafézinho, cara Sacanagem nada Olha o que ele fez comigo Olha o jeito que ele deixou o Monza Depois de como que ele fez Na minha Z1000 Que eu deixou a Z1000 Socada no chão, mano Não, ele vai pagar hoje, fi Hoje ele tá ferrado, viu, mano? É hoje que o bagulho vai ficar louco, ó Faz o seguinte Eu tô descendo com o Monza Que você vai me ajudar a tirar a pilotagem do Monza, beleza? Que hoje ele vai voltar Já passou uma semana Ele vai ficar na cor original Originalzinha, demorou? E aí, assim que nós tiramos a pilotagem do Monza A gente vai dar início de pegar a Ferrari do Coroa, beleza? Tá, beleza Então faz um 10 aí que eu tô chegando, beleza, mano? Beleza, vou andar de Ferrari Falou É, vai, é Tá tipo de carona Falou, mano? Falou Caramba, mano É hoje que o velho vai passar mal comigo, velho Hoje ele tá no prego, mano Amor, ó Vamos lá, vamos aí Esperar o Monza esquentar, né? Cadê? Ela tá subindo o pontinho ali do meio, ali, ó Esperar ele ficar no retinho Que fica bom pra todo mundo Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá Esquenta, meu querido Vamos Ó, e o ronco da criança tá como, fi? E o velho ainda vem falar que o carro dele ainda mais que isso aqui Tá de brincadeira, hein? Aí esquentou, vamos lá Agora sim, meu parceiro Ei, quem tá me ligando aqui, mano? Pegar o celular, cadê? Ah, tá aqui, peraí Alô Alô, tudo bom? Quem fala? É... É a Chapax, mano Posso ajudar? Olá, seu Chapax, tudo bom? Eu que sou a sua vizinha Eu passei em frente à sua casa Eu preciso ter um carro lindo, rosa O senhor vende produtos da Mary Kay? Não, não, não Você não quer encomendar com o senhor os batons? Não, não, não Você tá confundindo Não vendo nada, não, moço Não, não vendo, não Isso daqui é que... Não, não É que isso aqui que me trollaram, sabe? É pintaram meu carro de rosa Eu tô indo pra poder pintar ele de novo Ah, me desculpe Eu pensei que o senhor vendia produtos da Mary Kay Não, não, não Não faz isso não Não, não, tá de boa Tchau E vende produto do caramba, velho Tá me tirando essas mulheres, velho Vamos, fio Nossa Ah, miadinho Mas no seu nariz aí, ô, ramelão O cara vacilão, fio Olha lá Vai, cocota Ah, tá tirando, rapá? Que isso, hein? Ó, tio, que você tá parando na frente aí? Vai, mete pé, mulher Vai, vai, vai Rafa, fora, vai Vai, primeiro nós estamos aí Vai, meu amigo Mas, caralho A mulher tem voz de homem, velho Mete o pé, fio Primeira cidão, o que, rapaz? Eu tava me tirando, velho Mulher maluca Fica aí E tá, pô Ah, aí, ó Aí, ó Tá vendo? Ontem de noite eu escutei um barulho de uma explosão, velho O que que explodiu aí, ó Foi um carro, ó Certo, esse cara virou a milhão aqui nessa curva aqui, ó Acabou capotando, ó Por isso que explodiu Então, eu vi que teve uma explosão mal alta Quando eu tava dormindo Aí, um monte de viatura Aquela sirene lá Mas não sabia que era acidente de carro, não Projeto eu já recolher hoje Com o guincho, né, mano Eita, porra O que é isso aqui, mano? Eita O que é isso? Ô, louco, tio Ô, calma aí Nossa, foi isso Nossa senhora, mano Esse povo tá meio louco daqui, mano Caraca, quase bateu em mim ainda, velho Povo maluco, tio Olha lá o acidente ali, mano Não, não vou parar, não Depois dá ruim pra mim O cara quase bateu em mim, fi Tá doido, é? Aí a polícia mesmo Vai querer me revistar Vai ver que eu tô com carroza Vai dar mó bel, mano Mandando o rolê O povo tá lá O povo ajuda, mano Na moral Ó o povo dando um rolezinho de moto aí, ó Firmezinha Suavidade Aí, vamos lá Aí, rapaz Caramba, mano Tá meio movimentada essa rodovia, mano Pelo amor de Deus, cara Deixa eu já dar seta aqui pro cantinho Vai ser pra cá que eu vou entrar, mano Ali, a oficina ali, ó Caraca, essa oficina aqui chama atenção de longe, mano Não sei porque eu fiz a burrada de vender ela Tá ligado, mano Aí, deixa eu dar setinha pra cá Vou ter que dar a volta no carteirão, mano Poder Aí, pode ir de boa Vamos lá, mãozinha Dá aquela escadinha, ó Cê é louco, mano Tá de brincar Ele monzão é monza, né, pai Na moral, fi Olha isso aqui Olha como bagulho vem Nossa, só mais um aqui, ó Mano, olha o maluco saindo de dentro do carro Nossa, o cara acabou de capotar o carro A moral, mano Que rolê foi esse, véi Esse, mano Não vou parar de ser mais não Que esse povo tá meio louco ultimamente, véi Vai que resolve eu atropelar eu aí Ou bater no meu carro aí Eu vou ficar puto de verdade Droga, tem algum carro vindo? Não Passar de lado aqui na bombada Nossa, senhora Eita, véi Aguardi Caralho, calma aí, galera Calma aí, calma aí, mano Calma aí, não bate não, hein Calma aí Calma aí, calma aí Ajuda aí, rapá Empurra aí, mano Tô atrapalhando tudo trança Empurra aí, vai, vai, vai Calma aí, rapá Eita Valeu Cara maluco Sai fora, rapá Tá me xingando aí, ó, comédia Filha da mãe, véi Brincadeira, viu, mano Ô Eu vou te dar um Pera aí, mano Na moral, mano Esse cara tá de brincadeira comigo Não é possível, não, mano Na moral E travou essa merda aqui Ó, mano, é o seguinte Fala de novo que eu vim do meio da equipe Pra você ver, fala aí Tá maluco, rapá Perdoa o nosso no perigo, hein Quer que eu pegue a Dafne ali? Desculpa Desculpa Meri que é o caramba, rapá Me ajuda a tirar esse carro daqui, mano Ai Moral, véi O carro tá tão baixo Ajuda aí, ajuda aí Ai, rapá Nossa, a porta até abriu ali, véi Aí Mano, é o seguinte, véi Eu vou jogar lá pro fundo, tá ligado? Pra poder tirar essa pilotagem aqui, demorou? Vai lá, vai lá Pera aí, pera aí O que foi, que foi? Vai, vai Ô, mas tu tá de brincadeira, hein, mano Ô, nem precisa ir a pé, véi É, é muito longe, cara Que longe o quê? O bagulho é aqui, mano, ó É longe pra caramba, mano Ah, ele cega essa, meu irmão Tá de brincadeira, hein, véi Aí, ó Ó, vamos tirar a pilotagem desse carro aqui Demorou pra você desligar ele aqui Aí, rapá E daqui, já sabe, né Ela vai subir direto lá pra casa do velho E dá um jeito de pegar a Ferrari Tem que trazer aqui Plotar o bagulho E depois Zoar ele com a camisa do... Tira essa camisa aí, meu irmão Ô, você tá me tirando, rapá Você tá te caindo, rapá Rapá, eu vou contratar você não, viu Pera aí, ó Tá me ligando aqui Pera aí, pera aí, pera aí Caralho, mano Quem tá me ligando nessa miséria aqui, véi Alô Alô Opa, quem fala? Opa É o Chapak, que tá falando? Eu mesmo, rapá Ô, meu querido Tudo bom? Tudo bom, mano Posso ajudar aí? Então, rapá Eu tô querendo fazer uma surpresa Pra minha esposa Tá ligado? Aniversário de casamento Sei, sei Eu fiquei sabendo que você vende os produtos da Mary Kay Ah, vai te tomar no... Rapá Tu, tu Filha da mãe Vai, você tá te tirando Desligando esse celular aqui Na moral, vai Pera aí, cadê? Pronto, desliguei Sai fora, meu irmão Ô, tá de brincadeira, hein, mano Mais um me ligando aí Perguntando se eu vende o mago de Mary Kay Mano Ah, vai se ferrar, meu irmão Aparece meu aqui O que você quer? Eu vou usar rosa aí, ó Abre ele Ah, nada a ver, mano Eu vou usar rosa Porque foi o velho que pintou ele de rosa, tá ligado, mano? Não tem nem nada a ver com isso aí, mano É isso, Chapak Você abre a mala aí pra pegar um... Você vai tomar um soco Você quer tomar mais um? Três Ó, pega as ferramentas lá Que vamos começar a puxar esse plotter aqui, mano Na moral, velho Pegar a marreta lá Que marreta o quê, rapaz? Se liga Ó, esse cara aí não quer se contratar não, velho Esse gordinho aí tá fogando demais, mano Na moral, velho Ninguém fala desse jeito assim, viu, né, mãozão? Ninguém fala assim não, velho Tá tirando, pô Vai falar mal do meu mãozinha, mano? Tá tirando Vamos te puxar esse plotter aqui, velho Na moral Aí, tirei desse lado aqui certinho Aí, mano Aqui também Agora quer vir falar que é... Que é... Bagulho de Mary Kay, mano Tá de sacanagem comigo, né, pô? Agora tu tirou Vai tomar Vai tomar Termina de falar Termina Não, não Ah, achei que você ia falar aí Ó, é o seguinte, mano Ó, como já tá tudo no esquema Vamos subir lá na casa do velho, certo? Você dá uma distraída no velho E você vai ficar com o Monza Aí você distrai o velho Muto na Ferrari, ó É o quê? Você fica com o Monza Tá entendendo? Ah, cara Aí, eu vou descer Eu vou descer com a Ferrari pra cá E nisso Você depois se dá um jeito De deixar o velho lá no quarto Sei lá, fazer algum bagulho pra cá Aí você dá um jeito, tá ligado, mano? Pro velho Ficar meio que ocupado Depois você já pega o Monza E desce pra cá também Eu acho que nem vai precisar Comprar a plotagem Eu tava contando em comprar a plotagem Mas acho que não vai precisar, mano Por causa do que... Que eu acho que eu tenho... Ah, aqui é do Monza, né? Não, aqui é do Monza Tem um kit aí De plotagem rosa, tá ligado? Uma última trollagem que eu fiz Nas antigas Mas é esse, rapaz O que você faz a pergunta? O quê? Você tirou a plotagem Pra pintar de rosa? Quem? O Monza Desce no meu carro Vai, filha da mãe Vai a pé agora Vai Tá tirando, rapaz Você deve estar de brincadeira comigo Não é possível não, mano Esse cara já tá testando a paciência Ó, lembrando Você tá fazendo teste, viu, mano? Daqui a pouco você vai ser reprovado aí Eu saio de madeira Filha no seu nariz, rapaz Fica desgramado, mano Tá de brincadeira, velho Eita Quase travou esse, viu? Quase Caraca, mano Tá de brincadeira comigo esse povo aí Mano, não é possível não, mano Esse maluque quer me zoar, mano De brincadeira, velho Esse cara tá testando a paciência Ô, ô Ô, ô Gordinho Mas tem cerveja gelada aí? Socar na sua bunda Desce no meu carro Sai a pé agora Não tô falando sério Mas desce no meu carro, filha da mãe Vai Tu vai ser chapéu Mas você contratar não, velho Na moral, vai ser contratar Não esse cara tá de brincadeira comigo Vai ser contratar também não, velho Vou contratar o mendigo que tá ali, ó Precisando de trampo ali, ó E você não, rapaz Tá de brincadeira comigo, né, mano? Na moral, velho Esse cara tá de zoeiro Ó, lembrando, mano Tem que ir lá comprar a camisa do Corinthians, viu? Ah, por que isso, cara? Porque o véio não gosta E eu quero que zoe o véio, pô Coitado, véio Essa é a pior parte da trollagem, mano Uai, tô te falando Que o mais bravo que o véio Não vai existir, tá ligado? O véio hoje tá no prego comigo, filho Tá no prego de verdade, mano Ainda bem que é pertinho, né, cara? O quê? A casa dele? Aham É, praticamente aqui, ó Eu vou subir essa aqui Acho que tinha que subir a outra Mas aqui dá certinho, mano Pô, o véio é gente boa Uma vez ele pagou o meu corte de cabelo Ah, só porque ele pagou o corte de cabelo A gente boa? Já pagou a casa pra mim? Ih, né, gente boa? Ele é teu pai Oh, mamãe Só que me xingou pra caramba Ele por cima da minha casa É, ele queria me bater, né, cara? É, tá de sacanagem É, ele queria bater no C ainda Eita, olha Nossa senhora Você viu a raspada que deu ali, mano? Ih, rapaz Olha lá, olha lá Nossa, ele tá lavando Nossa, perfeito, mano Ele tá até lavando a Ferrari Pra não poder pilotar a criança, mano Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Oh, véio E aí, meu irmão Suavidade? Tem pão duro, não Tem pão duro, não E aí, cabrô Vasco Vasco A turma é boa É meio da fusa cá Vasco Vasco E aí, velho Onde você tá, velho Tô bem, velho Quer uma cerveja? Só me dá orgulho Rapaz, eu tô com a sede, sim Abre a mala do mundo Onde ele pegar uma Coca-Cola Você precisa tomar um soco, hein, meu irmão É o quê? Ô, véio, você tá de brincadeira É o quê? É o quê? Vale a verdade Ô, véio, você tá de brincadeira, mano Aquela porra ficou rosa ali O povo ficou falando Que achou que eu tava vindo Merde, 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 não sei o quê, mano Rapaz, a pergunta é a merda Tu não vendo que tem um Sobre um batãozinho, né Do kit Merde, Merde Sai fora, rapaz Você tá de brincadeira comigo, mano Rapaz, eu falei teu nome Teu número pra todo mundo aí Falando que tava vindo Ah, filha da mãe Então é um vacilão Por isso que você já tava me ligando, né Eu achei que é cliente lá Aí o povo pediu pra eu comprar batom Não sei o quê Eu falei Meu filho tá vendendo Merde, Merde, Merde Meu filho tá vendendo Merde, Merde Carro rosa Enfim, ô, véio Tem laranja lá dentro? Pra quê? Tu quer chupar um saco? Tem laranja ou não tem? Tem um saco lá dentro Vai chupar? Tem limão? Tem um saco também Vai chupar? Então faz um suquinho de laranja Com limão pra nós lá Faz um favor, véio Faz um favor, véio Faz um suquinho Não, faz um favor Faz aquele suquinho lá, véio Faz um maracujá pra gente lá Vai lá, né Maracujá também É, boladão Vai lá, faz lá pra nós Valeu, hein É o quê? O quê? Não, faz lá pra nós Blindão aqui, ó Blindão Vai lá, véio Faz o bagulho, meu Ó, é agora, hein, viado É o quê? Hã? Nossa, eu tô de brincadeira com o menino Falou, véio Ó, é agora, viu, mano Você monta no monza ali Vai, vai, vai Já dá partida nele lá Que eu vou oferecer, vai Vai no monza, vai, vai Caramba, você é agora, mano Na moral Ah, caramba Droga, mano Eu escutei um passo aqui Vai indo, mano Vai indo, vai, vai Deixa eu ver Deixar esse bilhete aqui Em cima dessa mesa aqui Aqui, ó Avisando que eu peguei o carro Pra ele não achar que eu roubei de novo, né E chamar a polícia lá de mim Pelo menos fica lá um aviso Mostrando pra ele que eu tô Pegando o carro emprestado, mano Deixa eu abrir essa capota aqui Ninguém merece ficar com esse bagulho fechado Pra ele não calorzão, brabo, hein Vai, filho Vai, vai, vai Aí Vamos lá, Ferrari É hoje que você fica rosa, minha filha É hoje, malandro Tá de brincadeira comigo, rapaz Ô, na moral Eu vou te dar um salve no gordinho Acho que não vai dar nem tempo De eu ir comprar a peita, mano Eu vou falar que eu já desci com o mozalé Comprar a peita pra mim, tá ligado? Nossa, vamos lá Vamos lá, vamos lá, mano Caraca, mané Olha como que essa bichinha acelera Eita Opa, mas ela sai um pouquinho de traseira, hein, mano Será que esse controle de estabilidade Não tá ativado, não, mano? Ixi, hein Será que o bagulho raspa, mano? Deixa eu ver Raspa nada O bagulho tá jipe, meu parceiro Tá trator, bagulhete aqui Aê, mano Jogaram lá pro fundo, mano Que essa aqui é pra ficar aqui, mano Na plotagem, mano Ainda mais que é Ferrari, tá ligado? Aê Beleza, mano Perfeito Deixa eu fechar a capota aqui Vou ter que até plotar essa parada Dentro dela aqui, tá bem, mano Aê Aê Vamos lá, mano Vamos plotar essa miséria aí, mano Cadê os plotagens? Ah, tá lá no armário, mano Tá aqui, ó Vamos pegar essa plotagem aqui Vou deixar ela filezinha Esperando o gordinho chegar Pra poder ajudar também, mano Moral Nossa, mano Deu trampo Cadê o gordinho que demora pra chegar, mano? Caraca, mano Acho que ficou bom, mano, né, mano Deixa eu ver aqui Deixa eu ver Tá tudo liso, perfeito A parte de cima aqui também tá perfeito E aqui Deixa eu ver aqui Olha, tá brilhando, velho Ficou perfeito os cortes que eu fiz aqui, mano Não sou bom em plotagem Mas consegui me superar aqui no bagulho, velho Perfeito Acho que o gordinho chegou, hein Pó vim, meu irmão Caraca, o bagulho é empregado Só que se fosse socar na sua bunda Desça aí, fi Cadê o bagulho? Caraca, cuzão Aí sim, mano A peita do coringo é ela aí, fi Olha aí, ó Cria, cara Cria do moleque Camisa 10 Tá tirando, hein, mano Ah, não gostei, não Agora você tá com um paninho leve, hein, mano Um paninho que só sobe e não cai, hein, mano E com fogo a trocadora Aí, na moral mesmo, parça Na moral Tira essa peita aí Põe a sua de volta Vamos colocar no velho, tá ligado? Olha lá Chega, 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 chega Olha a Ferrari aqui, ó Não Olha aí, fi Caraca, agora o velho vende Mary Kay Olha aí, agora o velho vende, mano Aí Olha só como o bagulho tá, fi Eita, mano Que bagulho doido, hein Ô, mano Eu consegui fazer o goi perfeito, hein, mano Parece pintura o bagulho, mano Olha aí Tá bonitão mesmo, cara Ó, faz o seguinte Tira o mãozinha da lá Dali Você já vai trocando a peita aí também Já vamos subir direto, mano Tá atrasado, velho Atrasadíssimo Tá, vou pegar um guaraná aqui, tá Vai logo, meu irmão Tô tirando esse maluco aí, rapaz Moral, vai Guaraná o caramba, mano Depois que eu pinto o mons aí Aí você começa a encher o saco de mim, velho Na moral Caraca, mano Ferrari rosa, mano É só aqui mesmo, mano Na moral, tio Esse cara tá de brincadeira, mano Aí, moço, moço Aí, rapaz Quer ver? Opa, posso ajudar você, moça? Opa, tudo bom? Tudo bom? Então, eu tô vendo que o senhor trabalha na Mary Kay, né? Ai, meu Deus do céu Não, não, moço Eu não trabalho na Mary Kay, não Ah, tem certeza? Tem certeza absoluta Aqui é o carro do meu pai Eu acho que ele trabalha Eu não Ah, tá Ó, vou te falar O endereço do meu pai Fica ali no bairro dos ricos lá, tá ligado? Fica naquela avenidinha que corta com a segunda avenida Ele mora bem na casa de esquina Passa lá Tá, então eu vou comprar uma cerveja com o menino Que tava dirigindo um freezer Meu Deus do céu, velho Esse povo tá me tirando, velho Não é possível, não, mano Valeu, vamos passar aqui certinho Calma aí Aí Cadê o Gordinho? Vambora, Gordinho Vambora, vambora, vambora Eu quero uma toca Vambora Aí, mano É O Gordinho demora Vambora, irmão Tá atrasado O Gordinho fica aí demorando ainda por cima, velho Daqui a pouco o velho vai chamar a polícia aí, mano Vambora, vambora, vambora Vambora, fi Eita Lasqueiro com o bagulho Vai, mano Jogar pro lado de cá Passar na lombadinha Ó o Gordinho aí, ó Caredo, ó De ladinho, caredo, moleque Ó Do jeito que eu ensinei ele lá, velho Nesse pique Vambora Vamos lá pra poder zoar o velho, mano Tomara que ele esteja tirando o cochilo, mano Se eu estiver dormindo vai ser perfeito Do jeito que eu vou fazer, mano Na moral, mano Caramba, mano É agora, velho Tô até em choque, mano Cadê o Gordinho? Deixa eu ver Ah, tá chegando aí junto, mano Vamos lá, porta Vamos lá, vamos lá, vamos lá Aí, mano Vou jogar aqui na garagem dele, mano Pra não ter problema, velho Aí Perfeito, mano Na moral Aí, rapá Ô, Gordinho Fecha esse porta-mala aí, mano Você tá de brincadeira comigo, né, mano Vou pegar a cerveja aqui Mano, se você falar mais uma cerveja Eu pergunto que eu mato você aqui, Gordinho Lá, a gente tá em missão É, depois da missão É Vambora, bora, bora, bora Bora, 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 mano Taca a peita aí guardada aí Na mão, hein, mano Tá enrolado aí o bagulho Beleza, mano Vambora, vamos subir esse cara aqui, velho Ó, cuidado, hein Tomara que ele esteja dormindo, hein, mano Vai devagarzinho, rapaz Devagarzinho Caraca, mané Deixa eu ver aqui Ó, ele tá dormindo Tá dormindo ali, velho Olha lá, tá vendo, tá vendo Olha lá, olha lá Todo mundo O que que é isso, hein? O que que é isso, que é isso, que é isso Sai daqui, mochilho Chega aí, chega aí, chega aí Tá desmaiado, cara É o seguinte Tenta pôr a blusa nele aí Que eu vou dar uma olhadinha Ver se não tem nenhuma câmera ligada Viu, mano Deixa eu ver aqui Olha aqui Opa Cuidado, cuidado Ele levantou um pouquinho Ele é o seu nômbulo Ele é o seu nômbulo Coloca a peita aí Coloca a peita dele aí, mano Coloca aí, coloca aí Caralho Vou te ver se fuder com o cheirão Caraca, mano, velho Deixa eu ver se não tem nada Aqui no banheiro, né, mano Aí, olha como né Tá blindão Deixa eu ver Não tem nenhuma câmera ativada aqui, não, né Véi Não coloca a câmera aqui por dentro, não Perfeito, mano Ó, gordinho, filha da mãe Conseguiu rir, meu irmão Esse chapéu está fedendo muito lá dentro Vai logo Põe a blusa nele, caralho Eu já montei Vai lá Deixa eu ver, deixa eu ver Ai, meu filho Ele é viado mesmo, velho Que desgrão Viadão mesmo, velho Deixa eu ver Eita, pô Mano, ele tá capito certinho, certinho Ó, faz o seguinte Eu não, pode ir lá Caramba, mano Merda, mano Na moral Deixa eu ver, deixa eu ver Mano, faz o seguinte Lá embaixo, tá ligado Perto da cozinha Tem um foguete de fogo de artifício Vamos soltar aqui dentro da casa dele É aquele que não pega fogo, mano Pega lá, pega lá Vai lá, vai lá Você vai acordar No susto, ladrão Na moral, olha lá Ele capita do coro Nossa, ele fica muito brabo, velho Na moral, tio Vai, gordinho, vai Ó, gordinho Pode estourar Sobe aqui, viado Mano, eu vou abrir a porta Você solta o bagulho lá dentro, viu, mano Já Então vai, então vai Vem cá, chega Vai, vai, de susto Vai, vai, vai Lá pra cima Vai, vai, vai Vai Nossa, sei Ai, ai, ai Que porra Nossa, fica Caralho, gordinho Pra que tudo isso, mano? Era o pegão mais fraco, mano Agora ferrou, se vi Tudo normal Segura, segura Cadê ele? Tá gritando, né? Porra essa, caralho Alemão safado Vem cá, bota a cara aqui Ô, véi Ô, véi Ô, véi, calma aí Calma aí Ai 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 Calma aí, velho É eu, rapaz Ô, véi É eu, meu irmão Calma aí, tio Ô, rapaz, tá maluco O sonho tava na guerra Rapaz, do nada Uma bomba explodiu Caralho, véi Não, não Nada explodiu, não Você que tava sonhando aí Tá ligado Calou Tinha uma coisa fedena Não, não Esse peido É, sai de camisa Você colocou Ô, véi Mas eu dormi sem camisa Não, mas você Não, sai de camisa Quando a gente chegou aqui Não, sai de camisa Ô, véi Tá brincando o Vascão, né Vasco Vai, Gordinho É Vasco Não, não, não Vamos lá embaixo Vê lá o carro Ô, véi Vamos lá dar um pião, mano Criar um açaí, véi Vamos lá tomar um açaí, véi Esse, o Gordinho Tomar o quê? Um açaí, isso É, bora, bora, véi Vambora Ô, véi Não, 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 véi Vambora, vambora Vambora Pentear o cabelo, nada Sai de pro chapéuzinho De boa Tá bonitão, véi Sei não Ô, véi Te fala um bagulho Camisa que tá me pinicando, véi Sempre a sua Ferrari, véi Ou não Mas vai lá no início Quem mandou tu pegar a minha Ferrari? Tu botou um bilhetinho aqui? É, porque eu precisava muito Eu precisava Mas tu já pegou, então Pra que tu quer pegá-la de novo? Não, não, não Beleza, você vai na sua Ferrari Eu vou com o meu Monza É que o Gordinho tinha que levar o Monza No lugar pra trocar o óleo E eu precisava da sua Ferrari Pra não ficar sem trabalhar, tá ligado? Não, Gordinho, fala aí É, isso aí Eu pego um Guaraná Espero que meu carro não esteja arranhado, hein Não, você falou que é arranhado Tá filhazinha a pintura dele Tá perfeita, véi Mas deve tá bonito pra cá Surpresa É Gordinho, vai te pegar Gordinho, vai embora Gordinho, vambora, vambora Ai, meu Deus do céu Ai, vai aí Ai, ele voltou, ele voltou Ele voltou Chega aí, chega aí Ai, não arrumou nada? Acho que ele tá de boa, mano Não falou nada Você viu? Ele só falou Meu Deus do céu Ele entrou Acho que tá de boa Ele vai se conformar É Meu, Gordinho, Gordinho Gordinho, Gordinho Ô, véi, calma aí Calma aí, véi Ih, pega o Gordinho Foi, Gordinho, foi, Gordinho Foi, deu, Gordinho Foi, deu, Gordinho Isso Pega o Gordinho, véi Pega o Gordinho Volta, Gordinho Volta, Gordinho Volta pra cá Caralho, Gordinho Entrou ali, mano Ô, Gordinho Calma aí, Gordinho Calma aí, Gordinho Calma aí, véi Ó, para aí Paradinho, véi Para aí, para aí, véi Ai Ai Caramba, essa Ai Ai, vai, vai Ai, ai Calma aí, véi Calma aí, véi Calma aí, véi Calma aí, calma aí, véi Calma aí, calma aí Calma aí, ai, ai, caraca, mano, tá doendo demais, velho, calma aí, velho, velho, calma aí, mano, calma aí, você é que ele se... Ô, velho, para, vai matar, não, 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 ai, nossa, mano, velho, ó, velho, eu só descontei o que você fez no Monza, rapaz. Pessoal, trabalho, velho. Ah, descontei, agora você tem que ficar uma semana com a Ferrari desse jeito, uma semana, vai sim, vai sim, vai sim, vai sim, porque você fez eu ficar com a Monza rosa, você ia ficar com a Ferrari rosa. Não, entendeu, isso é um absurdo, sabe o que eu vou fazer, eu vou quebrar esse Monza? Não, 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 ó, 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 não parando aí, respeita aí, você vai acabar estragando a camisa do Timão. O que é? Tu vem de Mary Kate? Tá me tirando, né, Gordinho? Tá me tirando, né, Rafa? O Gordinho tá tomando, Gordinho, viu, velho, ó. Não, vai precisar cortar a mala aí que eu fiquei com sede agora. Não, velho, toma cuidado pra você não rasgar a peita do Timão aí, né, senão vai dar ruim. É, ainda bem que tu sabe que o Vasco é um Timão mesmo, né, Rafa? Vasco? Não, você não tá com o peito do Vasco Olha aí no refleto No vidro aí do carro aí, olha aí Deixa eu ver essa porra Que pouca vergonha Calma aí, velho Não faz isso não, velho, tá maluco, velho Calma aí, velho, calma aí, não faz isso não, velho Gordinho, mexe, pega o moço, gordinho Pega o moço, gordinho, vai, ficou louco Ai, 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 vai, gordinho Vai, gordinho, vai, gordinho Vai, gordinho, dá aí, gordinho Ai, ai, gordinho, nossa, ai, gordinho, mexe, pê, meu irmão Vai, gordinho, mexe, pê, mexe, pê, gordinho Vou pegar a pistola aqui Vai, 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 caralho, fodeu Vai, gordinho, dá caralho, pera aí, gordinho, espera aí, meu irmão Vai, 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 vai Acelera, 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 vai, vai, vai Acelera, 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 mano Caralho, mano, o velho tá vindo aí, mano, mexe, pê, mexe, pê Tá maluco, velho, ficou brava pra caramba, mano Pegou a pistola dele, velho Tá doido, tio, vambora Tá maluco, fio Vai deixando o like e valeu por compartilhar Vencedor Eu sou vencedor Pra chegar aqui Só Deus sabe o que fazer Mano, só eu sei